No campo das pitaias A brisa azulada constante Brinca com as nuvens ao léu Que não ficam tão distantes Estamos perto do céu E o orgulho conquista domina Destruir estás também a voltar Magia da água da mina Ou será a pureza do ar E o orgulho conquista domina Destruir estás também a voltar Magia da água da mina Ou será a pureza do ar E o orgulho eu te amo tanto Cidade onde nasci Teu castalho será o meu manto E tornando parte de ti Do mundo eu vou antecortu E o corral de rimpós e os rios És a melhor terra do mundo Entre fulho, São Paulo, Brasil Entre fulho, conquista domina Destruir estás também a voltar Magia da água da mina Ou será a pureza do ar E o orgulho conquista domina Destruir estás também a voltar Magia da água da mina Ou será a pureza do ar Música 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 Música